Fala pessoal, beleza? Aqui quem fala com vocês é Mestre Spider diretamente do canal Hora Vaga E já sabe, se está com Hora Vaga, está no canal certo E bom galerinha, eu estou fazendo algo que vocês nem acreditam, mas é muito da hora Imagine só, jogar um jogo no celular com facecam, menino, eu estou demais, cara Bom pessoal, e vocês? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Já sabe, se gosta do canal, deixe o seu like para nos ajudar E eu acho que você já viu aí qual é o vídeo que a gente vai trazer hoje A gente vai trazer uma gameplay do jogo Plantas vs Zumbis Heroes É um novo jogo que ainda não foi lançado na Play Store Pelo menos não ainda para o Brasil, cara, eu não encontrei Se vocês encontraram, por favor, coloquem aí no comentário do vídeo, beleza? Bom pessoal, e eu espero que vocês gostem desse jogo Eu já joguei aqui, acho que umas duas fases, já abri até um segundo herói Mas só foi mesmo para testar, galerinha, para que eu pudesse trazer um negocinho legal aí para vocês Mas vamos lá Como vocês verem, eu já estou aqui no terceiro baú, mas eu vou voltar para o... Eu não posso voltar? Não, sério que eu não posso voltar? Então pronto, vamos no terceiro, galera Vamos no terceiro, olha a historinha Eu acho linda essa historinha, velho Ai, toca para continuar Ai, que lindo Bom, galerinha, esse jogo é um jogo de cartas É um jogo tipo... É... Hearthstone É um jogo tipo... É... O Pokémon Trading Card Game Agora você pode personalizar a sua equipe, beleza Toque aqui para escolher suas plantas favoritas e montar a equipe mais poderosa de todas Valeu, beleza Bom, eu não vou mudar a equipe agora porque vai ser mais para mostrar a vocês Então eu vou colocar em auto-construir Automaticamente já vai ser gerado um deck para mim E eu vou usar essa Sombra Verde, né Que é a nossa... Nosso herói ou nossa heroína Eu não sei se é uma fêmea ou um macho, gente Desculpa Mas vamos lá, cara Vamos que vamos Sombra Verde Nós vamos enfrentar agora um zumbi Lembrando que esse jogo também pode ser jogado online Também pode ser jogado... Em modo competição Cara, é muito da hora Eu gostei muito do jogo E eu tenho certeza que vocês também vão gostar pra caramba Bom, aí já está aqui nossas cartas, beleza É a vez dos zumbis Bom, ele colocou um zumbi básico de sempre Eu não tenho nenhuma carta Ó, essa estrelinha que vocês estão vendo aí Um solzinho com o número 1 Isso aí é a minha quantidade de energia que eu posso usar por rodada Como eu só tenho uma Estilo Hearthstone Eu já postei vídeo de Hearthstone Se vocês quiserem depois dar uma procurada Como eu não tenho nada Então eu vou passar a vez Beleza Bom, eu vou sofrer um de dano Beleza Vocês prestaram atenção que ao redor do meu coração Era 20 Agora ficou 19 No meu coração Perdão É... Ou seja É... Isso aí é a minha vida Beleza Vou colocar aqui agora essa plantinha Que é do fogo aí Muito da hora Muito da hora E tem um escudo ao redor, galerinha Ah, desculpa Foi mal Cliquei aí sem querer Tem um escudo, galerinha Esse escudo, pessoal É o seguinte É... Quanto mais ataque eu levo Se vocês conseguirem baixar esse jogo Eu baixei esse jogo Não foi pela Play Store Eu digo mais uma vez isso Mas se vocês quiserem Depois eu faço um tutorial Mostrando para vocês como ter este jogo Beleza? É... Este escudo Cada pancada que eu vou levar Eu vou... Vocês vão ver que vai subir Um lifezinho verde ao redor do coração Que quando encher Eu posso usar o poder Do meu herói Beleza? Vamos agora para o ataque Ó Ele tem um truque Ah, mentira, velho Causou um de dano Não, mano Ó, viu? Cresceu O meu lifezinho verde Cara, eu perdi um zumbi Muito bacana, velho Ah, ele deve ter escolhido um... Ó, vocês vão prestar atenção Ó, eu ganhei aí um... Um adicional Por quê? Porque essa minha plantinha Esse meu repolhozinho aí Ele... Deixa eu ver o que é isso aqui Uma planta recebe... Opa, show Vamos usar aí um poder verde aí Da folha Olha, aumentou o ataque Do meu repolhozinho E vamos lá Truque zumbi Qual era o truque do zumbi? Não tem nenhum truque, velho Bom, eu tô na frente Eu sofri três ataques Eita, que ele agora colocou um ninja, velho Olha Mas eu vou fazer o seguinte E vou com... Colocar aqui esse saco de... Esse saco que me dá mais ataque Mais defesa E vamos lá Vai, mais uma rodada de ataque Opa, foi Opa, nós... Eita Toma teu ninja da merda Bom, galera Eu acho que agora a gente vence Com essa agora a gente vence Com certeza Não, eu já sei Fertilizante, tá Beleza Ah, velho Eu coloquei uma... Eu ia colocar o... Que merda, mano Mas toma Aí Ah, beleza Beleza A minha plantinha Ela lança Três Três bolinhas de ataque Bom, galera Essa é a minha heroína Foi a heroína que todo mundo começa A vitória das plantas Beleza Olha aí O país é verde As coisas tem que cuidar Das plantas Por isso que esse jogo faz bem a natureza Viu? Esse jogo faz bem a natureza Bom, agora eu vou escolher o meu prêmio Ah, eu não tenho esse aqui ainda Eu vou escolher esse aqui Beleza Aí vai pra minha coleção Bom, eu vou voltar aqui ao bairro Só pra mostrar a vocês Ó, aqui ainda não tá aberto Que é a base dos zumbis Eu acho que eu, sei lá Posso escolher zumbis também Futuramente E aqui é o modo multiplayer Onde eu vou enfrentar os caras também que tem É, ainda não tem tantas pessoas jogando Então demora questão de 30 segundos 20, 30 segundos Pra encontrar um carinha que dê pra batalhar com você Então vamos lá, galera Eu vou pra próxima fase Beleza? Isso Só que agora eu não vou mais com a heroína verde Você vai clicar na foto No círculo lá onde tem o seu herói E vai escolher o seu próximo herói No caso Vai, eu já cliquei, droga Ah, tá, cliquei É a chama solar Aí, ó Bem, bem Decente Coloquei auto Auto Construir um deck Eu já disse Não vou perder tempo Olha, eu vou lutar com um bicho aqui Parece que é do gelo, mano Esse zumbi aí É o pé grande, velho É o pé grande, mano Galerinha, também quero parabenizar Ao ninja Que é o inscrito da semana Ele é o inscrito da semana Cara, muito decente Sempre faz vídeos aqui com a gente Bom, mais uma vez Eu vou iniciar Sem Os ataques Um agasalho Se o Miolos Gelados Vai tentar te dar um gelo Ah, vai pra Vai, fica aí mesmo Ele também tem um rebanho De mascotes zumbis Ele vai usá-los Para atacar seu herói Ah, isso é óbvio Né, amigo? Bom, ele começou com aqueles Velhos zumbis básicos Mas vamos lá Ó, já vou sofrer um de dano Já cresceu ali Dois Vamos ver o que é que eu posso Ter agora Opa, ele tem dois zumbis Que é isso Agrupar Começo do turno Você recebe mais um Tá Tá, eu vou usar esse negócio aqui Beleza Isso aqui Uma planta recebe mais um Mais um Não, não vou usar nada Bom, gente Eu vou sofrer mais dois De dano Certo Porém É uma estratégia É uma estratégia Certo Só um minutinho E vamos Vamos que Vamos Vamos lá O que é que eu faço agora Cara Só um minuto Pessoal Só um minutinho Tá, eu tenho Quatro Agora Olha só Olha só Já recebi quatro O que é que eu faço agora Gente Bom, eu vou aumentar Né Aí Ela agora pode atacar Né Esse feijão Quando esta carta Causa dano Cura a mesma quantia de vida Do seu herói Beleza Então vou proteger ela aqui Bom Sofri dois de dano Né Vamos lá Uma planta recebe Mais um Menos um Ainda bem Cara Ainda bem Que eu coloquei Aquela cartinha lá Pra Nossa Ele usou duas Velho Isso não pode Gente Beleza Eu Aí ó Recebi mais um Beleza Show Vamos lá Galera Isso Vamos lá Agora Eu acho que Esse cocumelo aqui Ele Não Não era o que eu Estava pensando Não O que é que isso aqui faz Se você Gerou pelo menos Seis Neste turno Recebe um aliado Tá Beleza Vamos lá Vamos lá Agora Pelo menos A gente vai conseguir Eita Congelar Todas as plantas Nossa Velho Logo Tudo Eu acredito Que isso foi Um tipo De especial Tá Beleza Perdi Uma galerinha De monstros Seis Turno Das plantas E vamos Que vamos Nossa Velho Tá Opa Essa pimentinha Aqui É boa O que é que eu faço Vou colocar ela aqui Ah não posso usar pimenta Ah posso E usa A pimenta Olha Olha só Que ela fez Chayera Né velho Aumentou o ataque Todo mundo Aí a pimentinha Do capeta Velho Ó Eu tô curado Velho Tô com 20 Ali porque A estratégia Que eu fiz Tá dando certo Toma Ele agora Só tem um zumbi Ou seja Olha Tô com 7 Ótimo Vamos lá O que é que isso aqui faz Causa 3 de dano Beleza Isso Destrui um zumbi Ótimo Perfect Destrui Olha Caiu a perinha lá Desce Otário E agora Causa 3 de dano Claro que eu vou destruir Esse outro zumbi E vamos pro ataque Velho Vamos pro ataque Olha Até a florzinha Mano Até a florzinha Tá lançando poder Cara Olha aí Eu sempre tô ganhando Mais um De bônus Aí né Anti-herói 4 Não quero muito Esse bicho Caso um de dano Em cada zumbi Beleza Ele não tem nenhum zumbi Não vou Não vou mexer Com isso agora Vamos lá Uma planta Recebe mais um Minus um Ah velho Matou minha plantinha Será que ele tem outra Dessa Ah não Não tinha não Graças a Deus Toma Toma Ele só tem 3 Galera A gente venceu Só tem 3 A gente venceu Nem adianta Mas eu quero fazer Um negócio bonito Ó vamos lá Vamos causar Isso Foi 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 Ó vamos detonar Agora Cara é o Detona Ralph Agora Vamos acabar com tudo Aí toma Toma já era Velho Já foi Um peidinho Um roxo Atingiu O macaquinho Do gelo Cabum Vitória das plantas Nós ganhamos Agora Com a plantinha Florzinha do fogo Florzinha do fogo Mano Florzinha do fogo É preula Né mano Tá Tá aí Vamos receber Isso aqui É nossas recompensas Base dos zumbis Abriu A base dos zumbis Abriu Galerinha Ó vou escolher O que é que eu escolho Vou escolher Fertilizante Fertilizante Porque fertilizante É fertilizante Né Vou voltar Para o bairro Agora eu acho que tem um chefão Para enfrentar Um legal Joias Completar missão Te deixa rico Vamos às compras Ah beleza Não Não quero comprar nada agora Velho Gaste joias Para conseguir Coisas incríveis Pacotes prêmios Possuem as coisas Mais legais do jogo Beleza Você sempre vai receber Um aliado raro Ou melhor Abrir um pacote prêmio Este aqui Tem uma ótima surpresa Valeu Não vou comprar agora Por que? Porque eu não quero Não quero comprar agora Ah vou ter que comprar Velho Obrigatório Vamos ver o que a gente ganha Aqui nesse pacote Galerinha Vamos ver Ó ganhamos um pacotinho De 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 cartas Que droga Quase não sai Vamos ver o que eu ganhei aqui Ah ganhei um morango Muito da hora Aí ó Frutinhas Óbem O debo de fossa Hum Boa Eita O herói planta Perde Dois neste turno Ah ó De boa Isso aqui é o que? Nota esmagadora Destrui uma planta aleatorial Ganhei duas cartas Tipo pra usar num deck de zumbi E ganhei mais uma pra usar num deck de plantas Beleza Num deck na verdade Bom agora vamos sair da loja Não quero a loja Pronto Galera Mas esse foi o vídeo de hoje Eu espero que vocês gostem E se gostarem Lembrando que a meta é 20 likes Se vocês gostarem Já sabe pessoal Deixa seu like pra nos ajudar Se não é inscrito ainda no canal Se inscreve no canal Estamos chegando a 1500 inscritos galera Ou seja Tá bem pertinho Falta pouquinho já pra 1k e meio Nossa a gente cresceu 1k e meio Em menos de dois meses Na verdade crescemos Meio k Bom pessoal Então é isso aí Eu espero que vocês tenham gostado Valeu Se quer série desses vídeos Deixa nos comentários Desse jogo Deixa nos comentários E Vamos nessa E valeu E fui Valeu pessoal Valeu Tchau tchau Tchau